Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alessandra Rodrigues e hoje eu vou te ensinar a maneira correta de passar creme no rosto. Muitas pessoas pensam que a forma correta é no sentido do músculo, mas não é. A forma correta é em cima das fibras colágenas e elásticas ou onde são formadas as rugas, que é o mesmo sentido. Por exemplo, testa. Na testa, a fibra muscular é vertical e as fibras de colágeno e elastina são horizontais. Então, nós temos que passar creme sempre nesse sentido. Em volta do lábio, o músculo do lábio é rubicular, então no sentido oposto é onde estão as fibras de colágeno e elastina, onde nós temos que passar o creme. Então, eu vou ensinar passo a passo. Primeiro eu vou fazer pelo pescoço e vou subindo. Passou o creme, isso. Passou o creme, você vai passar sempre do meio para as laterais. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Depois, lábio. Cobrindo o lábio, na parte superior, oito vezes. De baixo para cima, de oito a dez vezes. Em cima do sulco nasogeniano ou bigode chinês. Massageando suavemente, suave. Imagina que a derme é como se fosse um lençol. Muito fininho, então tem que ser suave. Toda vez que for secar o rosto também, a toalha tem que ser tocando o rosto, nunca esfregando. Agora na região, nessa região aqui, vamos fazer o mesmo. Nós vamos fazer assim. Onde estão as rugas? Onde nascem as rugas? Suave. Fazendo um carinho na pele. Distribuindo o creme suavemente. Na região dos olhos, onde tem as rugas. Suave. Em cima dos olhos, mesma coisa. Toda vez que passar creme, protetor solar, distribui com suavidade. Fazendo esses movimentos. Não precisa ser muito lento, tem que ser rápido. Aqui onde tem a ruga, você vai fazendo em cima. Como se estivesse massageando em cima da ruga. Onde tem essa ruga aqui, do mau cheiro, do próstero. Uma linha horizontal. Depois na testa. Suave, do meio para as laterais. Médio distal. De oito a dez vezes. Pronto. E no final, você vai fazer todo o movimento contrário. Como assim? Calma. Esse movimento é importante, você aumentar a tensão dessas fibras colágenas elásticas. Você vai pegar aqui, onde começa, onde se vai da mandíbula. Leva. E vai. Suave. Contorna seu rosto. Vem aqui. Dois. Três. Quatro. A mão toda. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso. Todos os dias, ao passar os cremes e o protetor solar. Depois, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir no meu Instagram, Alessandra Rodrigues 333. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.